Meu melhor show é de madrugada Eu voltando, eu louco e do chapada Peguei a blogueira, mas cobiçada do Instagram Esse foi o teu gemido, eu te pegando de manhã Esse foi o teu gemido, eu te pegando de manhã Esse foi o teu gemido, eu te pegando de manhã Bora pra subir os teclados Bora som de que cê fez, onde é que tá? Rumece as coisas, rapaz Assim ó É só caducadinha de leve com as novinhas É só caducadinha de leve com as novinhas É só caducadinha de leve com as novinhas É só caducadinha Chama, vai! Esse foi o teu gemido, eu te pegando de manhã Esse foi o teu gemido, eu te pegando de manhã O meu melhor show é de madrugada Eu voltando, eu louco e do chapada Peguei a blogueira, mas cobiçada do Instagram Esse foi o teu gemido, eu te pegando de manhã Esse foi o teu gemido, eu te pegando de manhã Esse foi o teu gemido, eu te pegando de manhã É só caducadinha de leve com as novinhas É só caducadinha de leve com as novinhas É só caducadinha de leve com as novinhas É só caducadinha e novinha, como é que é? Vai, vai! Ah, 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 ah Esse foi o teu gemido, eu te pegando de manhã Ah, 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 ah Ah, 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 ah Esse foi o teu gemido